Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o mal não teria acontecido. Lembra, Mestre, Ele era o teu amigo. Hoje eu ouço a tua voz, hoje eu removo a pedra, hoje faço a minha parte. Hoje eu retiro a faixa que impede o meu milagre. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Deus, basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar. Hoje eu ouço a tua voz, hoje eu removo a pedra. Hoje faço a minha parte, hoje eu retiro a faixa que impede o meu milagre. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Deus, basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar. Aleluia. Tira a pedra, remova a faixa. Veja com os teus olhos, tudo volta ao seu lugar. Veja com os teus olhos, tudo volta ao seu lugar. 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 Tudo vá no seu lugar Ainda que esteja morto viverá Ainda que esteja morto viverá Basta uma palavra de Deus Basta uma palavra de Deus Basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar